É, há muitas coisas para descobrir o Valdecoa. É um privilégio para todos conseguirmos estar perante a dimensão daquele património que está aliolítico. É o único no mundo. É um privilégio para os portugueses termos este achado no seu olhar. Eu gosto muito do Valdecoa, eu gosto muito do Douro. Legenda Adriana Zanotto